Hoje eu vou voltar de madrugada Sei que ele vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ele não tem culpa dos meus erros Ele não entende meu passado Quando ele me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Um diz que eu sou um bom amante O outro diz que sou uma boa mulher Se eu pudesse ficar com os dois Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer um só feliz Porque eu não acho certo o que eu faço Vou ter que fazer um só feliz Porque eu não acho certo o que eu faço Eu não acho certo o que eu faço Eu não acho certo o que eu faço E aí